Olá, tudo bem com vocês, meus consagrados e consagradas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de nostalgia, que é o tema forte desse canal. E atenção, muitas pessoas pediram pra eu falar desse seriado que marcou a infância de muitas pessoas, inclusive a minha. E é o seguinte, esse clássico, ele se tornou, digamos, cult. Você se lembra dele? Hoje vou relembrar e também saber por onde anda o elenco da série O Elo Perdido. Mas antes disso, eu vou pedir aquela força pra você, ó, apertar o like aqui no vídeo, pra você apoiar o meu trabalho. Se você não tá inscrito aqui no canal, vem pra cá, se inscreva. Toda segunda-feira, às 18 horas, é muita nostalgia pra você. E também escreve aqui embaixo quem você quer que a gente procure nessa sessão por onde anda. Tá joia? Bom, feito isso, eu sou o Rick Colavito e vamos falar sobre O Elo Perdido na sequência. Land of the Lost foi lançado em 1974 e durou até o ano de 1976. No Brasil, ela ganhou o nome em português de O Elo Perdido. Foi uma série passada na televisão visando um público infantil, criada e dirigida por Sid e Marty Croft. Durante sua exibição original, ela foi transmitida pela TV NBC. Aqui em nosso país, no Brasil, ela foi exibida pela Rede Globo entre 1975 até o ano de 1977. E também pelo SBT, a TVS, na década de 80 até o início da década de 1990. A série conta as aventuras de uma família composta pelo pai, chamado de Rick Marshall, seu filho Will, de aproximadamente 15 anos de idade, e a sua filha caçula chamada Holly, que durante uma exploração, ao descerem o rio de barco, são apanhados por um terremoto, jogados num portal de tempo e acabam sendo levados para um mundo completamente diferente do nosso. Uma terra estranha, habitada por dinossauros, homens da caverna e criaturas humanoides agressivas, chamadas de Slee Steak, com aparências estranhas de lagartos. E agora eu vou falar do elenco. Como estão os atores e atrizes do O Elo Perdido agora, no ano de 2023? O primeiro que eu vou falar é sobre o ator Wesley Ery. Ele deu vida a Will Marshall na série. Ele nasceu no dia 17 de agosto de 1951. Vejam, atualmente ele está com 71 anos de idade, e está trabalhando como escritor e também produtor. Kate Coleman nasceu no dia 18 de fevereiro de 1962. Ela tinha apenas 12 anos de idade quando foi escalada para viver Holly Marshall na série O Elo Perdido. Após uma curta carreira, Kate levou uma vida bem discreta. Ela trabalhou na fazenda de leite do seu padrasto e também cantava em igreja. Em 2012, ela lançou uma biografia, onde contou que viveu um casamento abusivo. Ela publicou outro livro no ano de 2015, contando sobre os bastidores da série que a deixou famosa. Olhem essa foto! Atualmente ela está com 61 anos de idade. Spencer Milligan nasceu no dia 10 de setembro de 1937. Ele foi o ator americano mais conhecido por interpretar Rick Marshall, o pai de Will e Holly Marshall. Embora Spencer Milligan tenha feito vários papéis como ator convidado na TV na década de 1970, a sua carreira esfriou muito na década de 80. Até hoje ele dirige peças teatrais e faz projetos nessa área. Ele atualmente está com 85 anos de idade. Nascido em 15 de setembro de 1963, agora vamos falar do ator Philip Pelley, que viveu o Chacá no Elo Perdido. Após nos anos 80 e 90 fazer filmes do tipo B para adolescentes, ele parou a carreira e se formou em Direito. Olha só! Em 2020 ele voltou a atuar, fazendo uma participação especial em The Last Page of Summer. Atualmente ele divide o direito com a arte e está com 59 anos de idade, como vemos nessa foto à sua direita. Esse foi mais um vídeo contando por onde anda o elenco da série O Elo Perdido. Mas atenção, eu estou falando da série clássica, a série considerada trash dos anos 70. Ah, vale a pena dizer que no ano de 1991 teve o remake dessa série para televisão, que foi exibido pela ABC. Essa série teve duas temporadas. No ano de 2009 foi lançado também o filme O Elo Perdido. E olha só as imagens, o protagonismo foi do ator Will Ferrer. Muito obrigado você pela companhia, pela audiência e mais um vídeo aqui no canal Rick Colavito. E para você ficar ligado em tudo o que rola, siga o nosso Instagram de nostalgia. É esse aqui, ó, arroba baú do Rick. Lá tem flashback, tem vídeo, tem fotos, tem notícias. É bem legal, repito, arroba baú do Rick. Quero agradecer a vintage videoproduções do meu amigo Yamamoto, que está sempre editando o trabalho aqui. Aliás, ó, segue eles também, arroba vintage videoproduções. Beleza? E também a esses apoiadores que estão sempre ajudando a expandir e divulgar o meu trabalho. Valeu, galera. E você já sabe, toda segunda-feira, 18 horas, encontro marcado aqui no canal. Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto